Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 19 de fevereiro, sexta-feira, aqui em patrocínio foi publicado o decreto número 3825, é um decreto do prefeito municipal, e ele traz novas medidas, medidas urgentes, medidas de emergência, cujo objetivo é, segundo o próprio decreto, a luta, a batalha contra a propagação do coronavírus, essa batalha que nós já estamos enfrentando há cerca de um ano. Então, nosso objetivo aqui, de forma rápida, é fazer um breve comentário sobre este decreto. Esse decreto 3825, ele reitera o anterior, que é o 3823, fazendo algumas modificações. Então, aquilo que não foi modificado pelo decreto 3825, ele continua valendo com relação ao anterior. A primeira questão é com relação à validade. O decreto anterior, ele tinha validado até o próximo dia 22 de fevereiro. Com esse novo decreto, as medidas, elas agora vão se estender, ao menos, até dia 1º de março, a não ser que haja alguma alteração. Mas, a princípio, até 1º de março, ficam valendo essas novas regras. Alguns pontos são importantes, o decreto, ele até é claro, é direto, mas eu vou destacar aqui alguns pontos. Primeiro, com relação a atividades religiosas. Cultos, missas, foi proibida agora a atividade presencial nesses lugares. É permitida a realização de cultos, de missas, de qualquer outro evento ou atividade religiosa, desde que sejam portas fechadas. Ou seja, não vai ter público. Você pode ali fazer a missa, fazer o culto, fazer o evento e, a partir dali, transmitir pelas mídias sociais. Mas, o objetivo é, justamente, não ter nenhum tipo de aglomeração. Então, a partir de agora, com relação a esse aspecto, as atividades religiosas, vai prevalecer essa situação. Uma outra questão que merece destaque é com relação à proibição de frequentar praças públicas, praças de esportes, as ruas, avenidas, ou seja, atividades físicas, que nós estávamos vendo muito, inclusive, como caminhada nas ruas, bicicleta e outras atividades, foram proibidas e seguem agora, sem condição de ser feitas pelos cidadãos, até uma ordem contrária ou até dia 1º de março. Um outro ponto é com relação às cirurgias, às consultas eletivas, que elas também foram suspensas, ou seja, está mais do que divulgado, é pouco e notório, a superlotação dos hospitais aqui da cidade, do pronto-socorro. Então, essas consultas, essas cirurgias, elas vão ter que aguardar um tempo até a situação normalizar. A Prefeitura Municipal, que estava com seu atendimento apenas restrito, agora vai trabalhar a partir da próxima semana, vai trabalhar de portas fechadas. E uma situação que mudou também é com relação aos produtos, aos estabelecimentos que têm produtos alimentícios, porque até então era possível a retirada lá no balcão, a ida do consumidor ali. Estava proibida, então somente ali a questão do consumo no local, mas você poderia ir e retirar. Agora isso também foi proibido, ou seja, a restrição agora é maior. Então, o que foi autorizado para farmácias e para esses estabelecimentos de serviços de gêneros alimentícios, é tão somente a entrega, ou seja, vai permanecer o funcionamento delivery. Proibida, então, a retirada no balcão. O horário continua o mesmo, eles vão respeitar ali o horário que está previsto ali no seu alvará de funcionamento. E uma novidade também, que creio que nós nunca passamos aqui no patrocínio, pelo menos eu não me lembro, nunca ouvi falar, nós vamos, a partir de agora, ter a experiência de um toque de recolher. Isso mesmo, a partir de amanhã, dia 20, a partir das 20 horas, todos os dias, até as 5 horas da manhã, do dia seguinte, todos devem permanecer ali dentro das suas casas, dentro das suas residências. É proibida a movimentação na cidade, a não ser para quem precisar de acesso a serviços essenciais. E eu imagino que serviços essenciais, no momento que nós estamos vivendo, são aqueles ligados à saúde. Imagino que é essa a intenção da municipalidade, a intenção daqueles que prepararam esse decreto municipal. Tem uma ressalva lá acerca do futebol profissional. O futebol profissional está permitido, sem a presença de público. Nós sabemos que agora, no final do mês, já tem início o campeonato mineiro. Então, certamente, o clube atlético patrocinense vai poder mandar as suas partidas aqui, no estádio Pedro Alves do Nascimento, porque assim permite o decreto municipal. São essas, então, as considerações que eu acho que devem ser feitas. São os pontos principais desse decreto. É importante nós divulgarmos isso, para que a população tenha ciência, principalmente com relação a essa restrição. O tópico de recolher após as 20 horas e essa restrição com relação a atividades físicas, a usar as avenidas, as ruas, as praças, os locais. Era muito comum nós vermos pessoas se exercitando, fazendo ali caminhada, correndo, andando de bicicleta e outras atividades físicas, mas, ao analisar esse decreto, nós entendemos que isso não será permitido, pelo menos durante esses próximos dias. É claro que isso gera muita polêmica. Nosso objetivo aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, porque nós temos vários aspectos a analisar. tem a questão da saúde, tem a questão da economia, é um debate muito amplo, que com certeza, a partir de agora, nós vamos com mais calma analisar, vai ser travado pela sociedade, pelas entidades que representam o comércio, pela municipalidade também, que está preocupada com a saúde. Mas resta-nos agora divulgar esse decreto, para que as pessoas tomem ciência, e obedecer até que seja melhorada essa situação ou mudado o decreto. Independente se nós concordamos ou não com algum ponto do decreto, eu acho que, enquanto cidadãos, nós temos a obrigação de respeitar. O decreto ele não traz ali, não cabe a nós aqui vermos qual será a punição, aquilo que vai acontecer com quem desrespeitar, porque nós precisamos partir do princípio de que a sociedade vai acatar, e enquanto estiver em vigor, todos vão procurar respeitar. É claro que se alguém não concorda, vale a crítica, vale a sugestão, vale o debate, e, quem sabe, com uma resposta positiva nos próximos dias, talvez não seja necessária a vigência desse decreto até dia 1º de março. Quem sabe ele possa ser flexibilizado, dependendo da resposta com relação ao número de contaminados, que continua bem alto aqui na cidade. Quem acompanha os boletins tem visto que a situação se agravou muito nos últimos dias, especialmente neste mês de fevereiro, e a situação não é diferente nas cidades vizinhas. Ok? Espero ter contribuído. Nós estamos abertos aqui para o debate, para as sugestões. Um grande abraço.